Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o dedo Pesadão, pesadão, pesadão Você tem o meu coração, você tem o meu coração Você tem o nosso bonde, tá pesadão Pesadão, tem o nosso bonde, tá pesadão Você tem o meu coração Pesadão, 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 pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde, tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão, pesadão Você tem o meu coração 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 Caração, caração, caração Você tem o meu coração E tem o nosso bonde, tá pesadão Tá pesadão, pesadão É demorada Pesadão, pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde, tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão Você tem meu coração Você tem meu coração Você tem meu coração E tem nosso bonde tá pesadão Você tem meu coração Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Ela prefere o dedo Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Pesadão Pesadão, pesadão Você tem meu coração Pesadão Você tem meu coração E você tem meu coração E você tem meu coração E tem nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonita, tá pesadão, pesadão Vai pésadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde, tá pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, ela prefere o dedo Pesadão, pesadão, pesadão Você tem meu carasal, tem meu carasal Você tem meu carasal, tem meu carasal Você tem meu carasal, carasal, carasal Você tem meu carasal Tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Você tem meu carasal Pesadão, 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 pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde Tá pesadão Pesadão, é nosso bonita Você tem o meu coração Você tem o meu coração E você tem o meu coração E você tem o meu coração E tem o nosso bonita pesadão Tá pesa pesadão Tem o nosso bonita Você tem o meu coração Pesadão, tem o nosso bonita Mestre Monde, tá pesadão Tem o nosso bonita Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Você tem um carassão, você tem um carassão Você tem um carassão, você tem um carassão E tem nosso bonde tá pesadão Pesadão, tem nosso bonde, tá pesadão Podemos dar, tá Pesadão, 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 pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Então ela prefere o DJ nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde, tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o dedo Tem nosso bonde, tá pesadão Nosso bone tá pesadão Você tem o meu coração Você tem o meu coração E você tem o meu coração Nosso bone tá pesadão Nosso bone tá pesadão Ela prefere o dedo Nosso bone tá pesadão Nosso bone tá pesadão Tem nosso bone tá pesadão Você tem o meu coração Pesadão Nosso bone tá pesadão 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 Ela prefere o dedo Nosso bone tá pesadão Nosso bone tá pesadão Pesadão Tem nosso bone tá pesadão Tem nosso bone tá pesadão Pesadão Tem nosso bone tá pesadão Pesadão Tem nosso bone tá pesadão 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 Ela prefere o dedo Nosso bone tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Você tem meu coração Você tem meu coração Você tem meu coração Nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Você tem meu coração Pesadão Ela prefere o dedo Nosso bonde tá pesadão Pesadão Você tem meu coração Tem meu coração Você tem meu coração Eu vou ser De meu coração Caraçal Você tem meu coração Onde tá pesadão 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 O irmão, pesadão, 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 nosso bonde tá pesadão O irmão, ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o dedo Tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Você tem meu carasal, tem meu carasal E você tem meu carasal E tem nosso bonde, tá pesadão Pra demorar proyecto Em nosso bonde Tá pesado No Rochegu Então ela prefere o DJ Nosso bonde Tá pesado Ela prefere o DJ Nosso bonde Tá pesado Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o dedo Tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Você tem meu carasal, tem meu carasal Você tem meu carasal, tem meu carasal Você tem meu carasal, carasal, carasal Você tem meu carasal Tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Você tem meu carasal Pesadão, 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 pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Pesadão, 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 Pesadão Nosso bonde tá pesadão Então ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 Pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão, pesadão Em nosso bonde, tá pesadão Você tem meu carassão, eu tenho meu carassão Você tem meu carassão, carassão, carassão E você tem meu carassão Tem nosso bonde tá pesadão Foi demográfica Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Foi demográfica Foi demográfica Foi demográfica Foi demográfica Foi demográfica Caraçal, caraçal É você, toma caraçal Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão Tem nosso bonde tá pesadão 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 Tem nosso bonde tá pesadão 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 Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão Tem nosso bonde tá pesadão 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 Tem nosso bonde tá pesadão 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 Tem nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão Tem nosso bonde tá pesadão 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 Tem nosso bonde tá pesadão 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 Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão Você tem meu carazal Tem meu carazal Tem meu carazal E você tem meu carazal Caraçal, caraçal é você, tema caraçal E tem nosso bonde tá pesado Tem nosso bonde tá pesado Pesadão, pesadão Tem nosso bonde tá pesado É demográfico É demográfico Pesadão, pesadão, pesadão Tem nosso bonde tá pesado Então ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, tem nosso bonha Você tem meu carasal, tem meu carasal Você tem meu carasal, carasal, carasal Você tem meu carasal E tem nosso bonha, tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão Você tem meu carasal, tem meu carasal Você tem meu carasal, tem meu carasal É você tem meu carasal, carasal, carasal Você tem meu carasal Tem nosso bonde tá pesado Tem nosso bonha, tá pesa, pesadão Tem nosso bonha, tá pesa, pesadão O que 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 Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão Você é de uma coração? Você é de uma coração? Você é de uma coração? Nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Nosso bonde tá pesadão Então ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Pesadão, ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Você tem o meu coração Você tem o meu coração Você tem o meu coração Caração, caração Você tem o meu coração Nosso bonde tá pesadão Você tem o meu coração Pesadão Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Você tem o meu coração Você tem o meu carasão Carasão, carasão, e você tem o meu carasão Você tem o nosso bonde, tá pesadão Você tem o meu carasão Pesadão, pesadão, pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Você tem o meu carasão Tem o meu carasão Você tem o meu carasão E você tem o meu carasão Carasão, carasão E você tem o meu carasão E tem o nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Tem o nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão Você tem o meu coração do que vem nosso bonde, tá pesadão Pesadão, tem nosso boi, tá pesadão Pode demorar, tá Pesadão, tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde, tá pesadão Pesadão, tem nosso bonde, tá pesadão Pesadão, tem nosso bonde, tá pesadão Você tem meu carasal, tem meu carasal E você 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 tem meu carasal E tem nosso bonde, tá pesadão E você tem meu carasal 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 Pesadão, ela prefere o DJ Nosso Bond Tá pesadão, ela prefere o DJ Nosso Bond Tá pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ Nosso Bond Tá pesadão, pesadão Nosso bonde tá pesadão Você tem o meu carasal Tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Você tem o meu carasal Pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão 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 Tá pesadão Pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão 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 Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão, tem nosso bonde Você tem meu carasal, tem meu carasal Você tem meu carasal, tem meu carasal Você tem meu carasal, tem nosso bonde Tá pesadão, tem nosso bonde Você tem meu carasal, tem meu carasal Tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o dedinho Tem nosso bonde, tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Você temo carasal, temo carasal Você temo carasal, carasal, carasal Você temo carasal Nosso bonde tá pesadão Você temo carasal Pesadão Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o dedinho Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Se temo carasal, temo carasal Você tem o meu coração E tem o nosso bonde tá pesadão E tem o nosso bonde tá pesadão Pesadão Tem o nosso bonde tá pesadão Tem o nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão 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 Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Você tem o meu coração Você tem o meu coração Você tem o meu coração Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão 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 Você tem o meu coração Eu tenho 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 o meu coração E nosso bonde tá pesadão Então ela prefere o DJ E nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Você tem meu coração Você tem meu coração Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Você tem meu coração Pesadão Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o dedo Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão 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 Você tem meu coração Você tem meu coração Você tem meu coração Nosso bonde tá pesadão 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 Você tem meu coração Nosso bonde tá pesadão Pesadão Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde, tá pesadão Tá pesadão, pesadão, tem nosso bonha Você tem meu carasal, tem meu carasal E você tem meu carasal, carasal, carasal E você tem meu carasal E você tem nosso bonha Tá pesadão, pesadão Tem nosso bonha Tá pesadão, pesadão Tem nosso bonha Tá pesadão, é democrata Tem nosso bonha Tem nosso bonha Tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonha Tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonha Tá pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Você tem meu coração, eu tenho meu coração Você tem meu coração, eu tenho meu coração Você tem meu coração, eu tenho meu coração Você tem meu coração Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Ela prefere o dedo Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão Pesadão Você tem meu coração Eu tenho meu coração Você tem meu coração Eu tenho meu coração Eu tenho meu coração Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão 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 Você tem meu coração Eu tenho 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 meu coração Você tem meu coração Tá pesa, pesadão, pesadão em nosso bonde Coi Democrat A Exadon, 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 exadon Em nosso bonde tá pesadão Exadon, 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 exadon Em nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Você tem meu coração, você tem meu coração Você tem meu coração, coração, coração Você tem meu coração Você tem nosso bonde, tá pesadão Pesadão Pesadão, 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 pesadão Ei, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 Pesadão Nosso bonde tá pesadão Então ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 Pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Nosso bonde tá pesadão, Pesadão, Pesadão E o nosso bonde tá pesadão Você tem o meu coração Eu tem o meu coração E você tem o meu coração Você tem o meu coração E o nosso bonde tá pesadão Pesadão, tem nosso bonde, tá pesadão Pois é moca, moca Pesadão, pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde, tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão, pesadão Você tem meu coração, eu tem meu coração E tem nosso bonde tá pesadão Pesadão, tem nosso bonde tá pesadão Você tem meu coração Pesadão, 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 pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Então ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Você tem meu coração, eu tem meu coração Você tem meu coração Você tem meu coração E você tem meu coração Caração, caração E você tem meu coração E o DJ nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão Você tem meu coração Tem meu coração Eu tem meu coração E você tem meu coração Caração, caração, caração E você tem meu coração E o DJ nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão, pesadão, pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Você tem meu coração, você tem meu coração Você tem meu coração, coração, coração Você tem meu coração E o nosso bonde tá pesadão Pesadão, tem nosso bonde, tá pesadão Pois é moca, tá Pesadão, 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 pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Pesadão, ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Nosso bone tá pesadão Você tem o meu coração Você tem o meu coração E você tem o meu coração E você tem o meu coração E você tem o nosso bone tá pesadão Você tem o meu coração Pesadão Tem o nosso bone tá pesadão Pesadão Nosso bone tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bone tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bone tá pesadão 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 Você tem o meu coração Tem o meu coração Tem o meu coração Você tem o meu coração E você tem o meu coração Caração Caração Eu vou ser demo é cara só E tem nosso bonde tá pesadão Tem nosso bonde tá pesadão Exadon Tem nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Nosso bonde tá pesadão Ela prefere o DJ Nosso bonde tá pesadão Pesadão, tem nosso bonita Você tem meu coração, tem meu coração E você tem meu coração, coração, coração E você tem meu coração Você tem nosso bonita Esse nosso bonita Aqui tem nosso bonita Pesadão Pois é morta Pesadão 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 Tem nosso bonita Pesadão 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 Pesadão, ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, ela prefere o DJ, nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o dedo Pesadão, pesadão, pesadão Você tem meu coração, eu tem meu coração E tem nosso bonde, tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Tem nosso bonde, tá pesadão Então ela prefere o DJ nosso bonde, tá pesadão Ela prefere o DJ nosso bonde, tá pesadão Pesadão, 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 pesadão Ela prefere o dedo Pesadão, pesadão, pesadão Você tem o meu coração, eu tem o meu coração E o nosso bonde tá pesadão E o nosso bonde tá pesadão Você tem o meu coração, eu tem o meu coração Pesadão, 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 pesadão E o nosso bonde tá pesadão Pesadão, 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 pesadão E o nosso bonde tá pesadão